Cultivar alface em casa é uma excelente maneira de ter acesso a folhas frescas e saudáveis. A alface é uma planta relativamente fácil de cultivar e pode ser colhida em várias fases de crescimento. Aqui está um guia completo para ajudá-lo a plantar e cuidar da alface. Escolha do tipo de alface. Variedades. Existem várias variedades de alface, como alface americana, alface crespa, alface romana e alface mimosa. Escolha a variedade que melhor se adapta ao seu gosto e ao clima da sua região. Preparação do solo. Localização. Escolha um local que receba luz solar direta por pelo menos 4 a 6 horas por dia. Alfaces também podem tolerar sombra parcial. Solo. Prefira solos ricos em matéria orgânica, bem drenados e com pH entre 6,0 e 6,8. Plantio. Sementes. A alface é geralmente cultivada a partir de sementes. Plante as sementes diretamente no solo ou comece em bandejas de mudas. Espaçamento. Plante as sementes a uma profundidade de 1 centímetro e mantenha um espaçamento de 20 a 30 centímetros entre as plantas, dependendo da variedade. Plante o em vaso. Tamanho do vaso. Se for plantar em vaso, escolha um vaso com pelo menos 20 a 30 centímetros de diâmetro e profundidade e com furos de drenagem. Substrato. Use um substrato rico em matéria orgânica e bem drenado, misturando terra comum com composto ou humus de minhoca. Cuidados com as plantas. Rega. Mantenha o solo uniformemente úmido, mas evite encharcamento. A alface precisa de regas regulares, especialmente durante períodos secos. Adubação. Adube a cada 2, 4 semanas com um fertilizante balanceado ou adubo orgânico para promover o crescimento saudável. Poda e colheita. Colheita de folhas. Você pode colher folhas individuais conforme necessário, cortando as folhas externas primeiro e deixando o centro da planta intacto para continuar crescendo. Colheita de cabeças. Para variedades que formam cabeças, espere até que a cabeça esteja bem formada antes de colher. Corte a planta inteira na base. Controle de pragas e doenças. Inspeção regular. Verifique regularmente a planta para sinais de pragas como lesmas, caracóis, pulgões e lagartas. Métodos orgânicos. Utilize métodos orgânicos, como óleo de neem, sabão inseticida ou barreiras físicas para controlar pragas. Mantenha o jardim limpo e livre de detritos para prevenir doenças. Dicas adicionais. Clima. A alface prefere climas frescos, com temperaturas entre 15 graus Celsius e 20 graus Celsius. Em climas mais quentes, plante a alface em áreas que recebem sombra parcial durante a parte mais quente do dia. Rotação de culturas. Para evitar o acúmulo de pragas e doenças no solo, pratique a rotação de culturas, plantando alface em diferentes áreas do jardim a cada ano. Cobertura morta. Use cobertura morta ao redor das plantas para ajudar a manter a umidade do solo e controlar ervas daninhas. Seguindo essas orientações, você poderá cultivar alface com sucesso em casa e desfrutar de folhas frescas e crocantes em suas saladas e outras receitas durante todo o ano. Tchau. 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 Tchau.